Bom dia, boa tarde, boa noite família Treguinho É, não sei como agradecer a todos vocês Realmente não veio de xujota Tá muito frio E tô muito feliz, de verdade mesmo Muito obrigado aos 10 mil inscritos Fechamos nessa porra Vamos explodir o YouTube de vídeo Obrigado mesmo de verdade a todos vocês Eu não sei se eu choro, se eu dou risada Antes eu era feliz com 200 inscritos Hoje realmente eu não sei como agradecer vocês Eu não sei o que fazer Certo mano, vocês moram no meu coração de verdade Podem ter certeza que meu coração cabe em cada um de vocês Muito obrigado por vocês se espelharem em mim De ter um ídolo De eu ser um ídolo Que é foda né tio É que não falei pra vocês né família Eu era fã né tio E hoje tudo isso é realidade O bagulho quer dizer que Deus é muito bom pra mim Muito bom pra vocês Trabalha Cai pra cima É o que você gosta de fazer Cai Não tenha medo de viver a vida Muito obrigado Foda velho O coração tá saindo pela boca Então muito obrigado a família que me adiciona na PSN O pessoal que compartilha minhas fotos Vocês podem compartilhar minhas fotos com quem você quiser É Agradeço a Deus a vocês A todo mundo E ao salve ao Brasil inteiro Ao pessoal de fora É realmente tô emocionado né tio Complicado Eu não sei o que falar Eu não sei o que fazer por vocês O que for fazer eu vou fazer Eu não vou parar nunca nessa porra Desculpa os palavrões Obrigado família Obrigado a Deus Obrigado a vocês Obrigado É por causa de vocês que a gente tá Que a gente tá aqui hoje Eu tenho alguns caras que vêm falar assim Porra Os caras só assistem você Porque você só tá de XJC de Salcano Mas eu sei que vocês não são disso E realmente minha felicidade é grande Obrigado meu pai lá em cima Obrigado a minha família Obrigado aos 10 mil e um inscritos É Não sei o que falar Realmente Obrigado a tudo E aí velho Beleza Obrigado a tudo e todos Com certeza Nós tá nessa luta aí Nessa batalha Até depois do fim Obrigado as amizades Que Deus me trouxe Tudo feito pela moto Por mim Pela minha humildade Que não vai acabar nunca Nunca jamais A gente só tá apenas começando Eu ainda tenho 19 anos A minha caminhada é longa E Os caras falaram lá pra mim Eu fiz um comentário Hoje lá no Facebook Os caras ficam desejando a minha queda Certo mano? Eu desejo de tudo melhor pra você Certo? Só que questão da motocicleta Se você Realmente ela não permite erros De você pensar que dá Ou deu A gente pode pensar A gente pode andar um pouco mais fraco Do que os outros Mas com certeza Com muita consciência Por isso Graças a Deus Nunca caí Caí uma vez só Já me pegaram A mulher me pegou No cruzamento Tomei uns pontos Debaixo do pé só Foi com a Broz Mas graças a Deus Tudo certo E Deus me guia Né irmão? E a gente Graças a Deus A gente tem 19 anos Mas eu tenho Muita cabeça Muita coisa pra passar pra vocês Né? Porque idades São apenas números Né? Só o número ali no RG A mentalidade A consciência É outra história Né meu irmão? Já sou pai de família Com certeza Né? E... Seja o que Deus quiser E ele sempre querer É o melhor de mim É o melhor de todos vocês Tamo junto família Amo todos vocês Um beijo no seu coração Que você assistiu meu vídeo Que você me acompanha É... Vou parar de falar nisso há pouco Senão vou chorar Vou buscar a senhora Eliane aqui Ela vai ficar perguntando Por que eu chorei Né? Ela acaba ficando triste Por que eu fico também Mas não é triste É felicidade Total Amo vocês Com certeza Tamo junto Até depois do fim